Olá, bom dia, tudo bem? Meu nome é Adriano, sou da WX Informática e hoje vamos apresentar a criação de um CRUD com Query. Vamos criar aqui um projeto novo, Windows. Vamos pegar aqui e dar um nome para o projeto, CRUD com Query, Avançar, aqui não precisa de nada, vamos pegar aqui plataforma Windows, tanto faz 6432, depende do teu cliente, o SCM, não vou ligar, a parte do Character, vamos pegar esse pretinho aqui na questão do estilo, adicionar Português Brasil, vamos remover aqui o inglês, aqui marcar essa opção, ele já inicia, indicado com uma plataforma internacionalizada para português, aqui vamos mudar para dois dígitos de dia, mês e 4 de ano, a parte aqui eu tenho como colocar UTF-8 ANSI, tá? Beleza? Vamos avançar, aqui tem como restaurar as configurações padrão, tá? Aqui também, né? Tem um botãozinho restaurar padrão e aqui, aqui no, aqui ó, tem a parte de você traduzir as mensagens, tá? Então, você já pode colocar as mensagens para ano, mês, né? Dia, né? Vamos avançar, vamos criar um projetinho, uma tabelinha básica, né? Uma análise nova, tá? Vai criar aqui a nossa ANA, né? O CRUD Query, aqui vamos pegar Hyperfile Client Server, aqui vamos dar um nome para a nossa conexão, My Connection, aqui ele está perguntando se quer colocar agora as configurações ou depois, né? Então, vamos pegar o de cima, tá? Vamos pegar esse de cima e avançar, aqui vamos colocar localhost, a porta padrão, o usuário, a senha, Avançar, tá? Avançar, aqui vamos colocar, apagar o nome que já está aqui aparecendo, vou colocar CRUD Query, avançar, avançar, enquanto isso ele está criando a nossa ANA. Então, esse projeto, ele é para vocês verificarem como que faz uma janela CRUD e utiliza nela, não a tabela, e sim uma query para você aplicar filtros, tá? Vamos aqui criar o arquivo, né? Criar a tabela, tá? T001, clientes, no plural, clientes, tá? No plural, avançar, avançar, clientes, server, avançar, vamos usar a conexão que já criamos, avançar e avançar. Ele abre aqui a tela já para fazer a criação dos novos campos, eu vou só colocar um underline aqui no ID e aqui trocar para ID. Já está ID automático, tá? Certo? ID automático e aqui, ó, quando você escolhe, ele vem em 4 bytes, o certo é 8, tá? No caso, se for fazer replicação, tu muda para 8 bytes, tá? Vamos agora para a próxima coluna T001, nome, 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 é, aqui, string mesmo, único, tá? Então, nós já colocamos uma chave única, é, T001, nascimento, tá? Nascimento, aqui colocamos data e o tipo data, né? É, T001, RG, RG, tá? 20 caracteres, 20 caracteres, tá? Eu não estou muito preocupado em criar a tabela, tá? Estou colocando aí uns tamanhos até um pouquinho acima, mas é só para teste, tá? Aqui é o telefone, tá? 20 caracteres, aqui na questão do nome, né? A gente colocou chave única, então ele não vai deixar nomes anônimos repetidos, né? Se caso o teu projeto precisar, daí você muda aqui para duplicate, né? No caso tenha dois nomes iguais, tipo Adriano Boller de Curitiba e Adriano Boller de Erestim, né? Então aqui no caso eu estou deixando como único, né? Não vai ter repetido, né? Não vai ter repetido, né? Telefone é único, né? Não existe telefone repetido e CPF também é único, né? Vamos dar uma olhada, princípio, ah, no caso do nome não pode ser nulo, né? Tem que estar cadastrado, né? Posso gravar dados em branco, né? Tá? Feito isso, aqui ele já abre para criar a janela, né? Só vamos só dar uma olhadinha aqui como ficou a nossa table, tá? Vamos entrar aqui no hiperfile, em localhost, tá? Então estamos usando o control center, até no momento não existe a tabela, né? A crude ainda não foi criada aqui ainda, tá? Não vamos ver as conexões, vamos dar uma revisada aqui, aqui ele está pedindo, apesar, aqui é um bugzinho, ó, você tem que informar de volta a senha da onde testar, né? Tem que conectar com sucesso, tá? Vamos ver aqui, não criou, tá? Não criou, quando rodar a aplicação que ele vai criar, tá? Beleza? Tá? Vamos avançar, tá? Só revisando aqui se está tudo ok, né? Conexão com sucesso, yes, vamos sair dando sincronizar, ok, yes, aqui está a tabela, a conexão, tá? Perfeito? Daí agora vamos fazer o seguinte, procurem sempre sair, né? Dando sincronizing, né? Na base, tá? Aqui, ó, sincronizar sempre a base, pra que os campos sejam populados, tá? Tá? Beleza? Tem que sair dessa forma. Bom, agora nós vamos fazer uma janela, né? New Window, vamos escolher aqui RADI, simples RADI e vamos pegar a Table, tá? Então eu estou usando RADI e PATERN padrão, tá? Apontando pra tabela física do banco, tá? Não pra uma query, sim pra tabela. Tá? Criou a janela, tá ok, né? Beleza? A programação já tá criada. Aqui note que em COD, ele está esperando pelo formulário, tá? Então essa janela precisa de duas telas pra funcionar. Eu tenho que ter uma pra table e outra pra form, tá? E o projeto nosso hoje é apresentar como fazer um table e form na mesma janela, no mesmo projeto, né? Na plataforma, assim, a gente vai ter apenas a criação só de uma janela. Nesse caso aqui, a gente está vendo o procedimento padrão que todo mundo cria, que seria o table, onde vai ter a listagem e quando clica duas vezes, abre o form, tá? Então aqui ele está pedindo pela geração do repórter, tá? Ele vai criar agora o repórter para assumir aquela linha vermelha lá do botãozinho de imprimir. aqui eu vou apontar pra tabela, ali vai gerar o relatório, tá? Nets, aqui estão os campos do relatório, vou mudar pra A4, tá? Landscape, escolher o tipo do relatório, tá? Avançar, tá? Aqui o nome do relatório que vai ser gerado, vou colocar aquilo que ele está esperando lá nas linhas vermelhas, que eu copiei e colei, tá? Tá aqui o relatório pronto, só vou confirmar no verde, fechou, tá? Se olhar aqui o código agora não está mais vermelho, tá ok. Vamos fechar, aqui no code, tá aqui escrito o file, save clientes, né? No new também tá ok, no modify, tá ok, tá ok, no delete, tá ok. Aqui a única coisa, colocar uma mensagem deseja excluir, excluir, esse botãozinho você pode clicar duas vezes e daí pôr a mensagem no botão, yes no, né? Sim, não, né? Você escreve ali sim e não, confirmou, tá corrigido, né? Então salvar, tá? Beleza? Tá perfeito, tá? Aqui você pode adicionar mais botões se você quiser, tá? Beleza? Então esse wizard é muito bacana, é um... é... é só clicar nessa mini janelinha, ele já abre pra ti. Fechar. Bom. Agora tá aqui o relatório, beleza? Projeto tá sem erro, né? Tá funcional. Agora nós vamos criar com query, tá? Vamos fazer a mesma coisa, só que não apontando pra tabela. Então query, new, select, só vamos dar uma verificada aqui. Ó, note que aqui no browser list, ele tá apontando, né? Esses campos, né? É... tá linkado a tabela, ó, tá bom? É uma tabela e não uma query, tá? Então vamos aqui no código do projeto, p, code, né? Botão direito e aqui no initialize, é... crude query, eu vou colocar o comando hmodify, é... struct, né? Que ele vai fazer a verificação das estruturas da tabela, de todos os arquivos e em background, se caso tiver alguma mudança, ele vai fazer a conversão, tá? H... é... aqui, ó, no caso, aqui ele vai criar as novas colunas, né? De acordo com a análise. Aqui, vamos fazer o hcreation if not found, tá? Opa, if not found... If not found... todos os arquivos e se eu quiser colocar a senha na tabela, né? Vamos colocar aqui senha secreta, tá? Então, o cara, se caso acessar o servidor e tentar ver as tabelas, vai estar criptografado. Então, cria tabela e criptografa as tabelas pra não serem acessadas por qualquer intruso, tá? Segurança acima de tudo, né? Aqui é a inicialização do projeto, tudo que ocorre é... antes de abrir o sistema, passa por aqui, tá? Então, é o global do projeto, fica aqui, tá? Então, antes de abrir qualquer janela, vai passar por aqui, tá? Antes de tudo. Beleza? Então, se eu quiser fazer qualquer coisa antes de ocorrer qualquer outra coisa, a abertura de tela, eu coloco nessa tela aqui. Então, eu vou colocar aqui o gs-gloação, tá? String, vamos só deixar gloação, gs-gloação, tá? Gs-gloação, gs-ação, aqui, gnid is 8 bytes, por que 8 bytes, né? Int, porque a tabela, né, ela foi criada com 8 bytes. Então, meus int tem que ser de 8 também. Eu não posso guardar um caminhão numa garagem de fusquinha, né? Então, eu tenho que ter a padronização do tipo que eu tô fazendo no meu projeto. Aí que dá os bugs e, às vezes, as pessoas... ah, por que que não funciona, né? Tá? Então, tem que ser de acordo com o tipo. Se você usou 8, tem que usar 8. Se for 4, daí não é necessário informar 8 bytes na criação da variável, tá? Vou fechar aqui. Então, vamos compilar. A table, vai ser a primeira tela a ser aberta. Abriu a tabela, tá? Aqui no control center, se der um atualizar, tá? Beleza. Vamos incluir um registro. New, abriu, né? Então, aqui nós vamos fazer o insert dos dados. Na tabela, Adriano Boller, o dado de nascimento, RG, CPF, tá? Beleza. Telefone. Ok. Gravou com sucesso, né? Então, tá gravada a informação já na tabelinha. New, colocar mais um registro, Juliana, Boller, 11, 2, tá? RG, CPF, tá? Gravou com sucesso, beleza? Tá? Então, a informação foi gravada com sucesso na base de dados. aqui, na análise, no local host, né? Ó lá, Crude Query, clicou duas vezes, tá aqui a T01 clientes. Pra acessar, a senha secreta. Ok. Apareceu os registros, né? Tá? Beleza. Eu já tinha feito, eu tinha dado um stop aqui, daí eu fiz mais uns cadastros, né? Do Rafael e da Aline, tá? Vamos dar Query, tá aqui a Query, tá aqui os campos. Eu vou criar agora uma chave Full Text, tá? Certo? Aqui, agora, vamos mudar de Text para Full Text, tá? Então, a busca Full Text, vou passar todos os campos da esquerda pra direita, tá? Tudo que tem na esquerda passa pra direita. Essa busca, ela vai fazer com que eu consiga pesquisar por todos os campos usando apenas uma pesquisa igual o Google. Não precisa encher de campos de pesquisa na tela do projeto, tá? Depende muito do banco se ele tem esse recurso, tá? Fechar, né? Sempre sai salvando, né? Pra sincronizar o projeto, tá? Tem que aparecer essa telinha aqui pra fazer a sincronia do projeto com a Ana, né? Aqui tem que entrar com a senha, né? Senha secreta. Ok. Avança. Vai converter a tabela. Tá? Convertido. Agora, nós vamos fazer o seguinte, né? Vamos criar a Query, né? Vamos criar a Query. New Query. Select. Tá? Nós vamos pegar aqui Query e New Select. Tá? Então, usando uma Query Full Text. Tá? Então, note que eu vou passar a tabela toda pra direita. E agora, vou pegar o campo Full Text. Marcar Parameter. Tá? E... Dá OK. Note que o Full Text, ele não é empurrado pra direita. Você tem que fazer a abertura do triangulozinho ali pra aparecer ele. Pra daí você poder criar a Query com Full Text, tá? Daí, escolhendo ele, já vem por... O Wizard já vai te ajudar a criar, né? Marcando ali o parâmetro. Pra daí você ter aqui em código, ó. Ele vai ter a programação Agains, né? Match e Agains. Que daí vai fazer a filtragem por todos os campos definidos, né? Tá ali entre parênteses, né? Aqui é o Where, o Order By, tá? Beleza? Vamos fechar. Tá aqui a Query. E agora nós vamos fazer usando o Rad. Só que Table. Só que em vez de apontar pra tabela, vamos marcar Query. Essa que acabamos de criar. Que tem o Full Text. Selecionamos todos os campos, tá? E ele vai gerar a janelinha. Criada a janela, ela não aponta pra Table. Ela aponta pra Query. Né? Vamos verificar aqui, ó. Em Content, ó. Ela tá usando o File Query. E ela tá apontando pra Query. Tá? Aqui não muda nada, né? Pode deixar o padrão, né? Vamos agora fazer a questão do filtro, né? Então, aqui você bate com o botão direito. Code. Aqui tem algum código que já veio pronto, né? Pra deixar cinza, né? Os botões alterar e excluir, se não tem registro, né? Se está vazio, né? Então, o Editar e o Delete, né? Eles ficam cinza. Graied. Né? State Graied. E caso você queira que os botões fiquem ativos quando tiver registros, então ele tá em ativo, tá? Esse GR Action é um Group By, né? Entre esses dois botões, ó. Então, aqui em Groups, né? Ó, GR Action foi criado que está associado esses dois botões, tá? Botão direito, né? Agora vamos aqui criar, antes de ir no código, né? Vamos criar aqui o campo de filtro, tá? Criando o campo de filtro. Tá? Vamos colocar aqui a palavra filtro. Esticar aqui o campo de busca. Ok? Aqui, vamos fazer o seguinte. Agora, é... Clicar com o botão direito, Code. E aqui no Initializing da Table Grid, Query, nós vamos escrever if editFiltro igual a vazio. Tá? Daí aqui nós vamos escrever mySource, mySource, ponto. Note que apareceu o parâmetro t01FullText, que é aquele parâmetro que definimos lá na Query. Tá? Tá? Então, ele já apareceu aqui. Elze, mySource, ponto, o mesmo, né? Parâmetro t01FullText, é igual a edtFiltro. Tá? Vamos salvar. Tá? Então, isso aqui é a filtragem. Se tem valor, né? Faz a aplicação do filtro. Nesse botãozinho azul, eu vou aproveitar ele pra fazer o refresh do browser. Então, tableDisplay, né? Ele vai ser o refresh da tableGrid, vírgula, taRexecuteQuery. Tá? Então, isso ele vai forçar uma releitura na tabela e vai aplicar pro filtro o que eu tô pesquisando. Tá? E tá init também, né? Tá? Então, isso aqui eu tô forçando um refresh. Né? Na tabela. Na tela. Tá? Beleza. Salvar. Vamos testar a janela. Ó. Testando o full text, né? Vou escrever Adriano e vou clicar no botãozinho, ó. Trouxe Adriano. Vou escrever a minha data de nascimento. Vamos ver se vai dar certo. Não, não trouxe. Tá? Vamos tentar de outra forma. Só o ano. Não trouxe. Tem que buscar diferente, né? É só texto, né? Adriano traz, né? Vou pegar aqui o RG que eu digitei. Tá? Digitando aqui o RG. Se clicar, não trouxe. Tem que tá bem certo. Aqui. Adriano. Chegou aqui a informação. Pá, pá, pá. Vou colocar ele inteiro aqui. Tem que vir. Pá. Aplicar. Permaneceu. Vou dar um Ctrl X. Buscar outra coisa agora. Juliana. Né? Veio Juliana. Vou colocar só o... Dar um Ctrl V aqui e dar um buscar. Trouxe também o Adriano. Tá? Então, ele tá buscando com uma linha só de busca, né? Eu busco qualquer coluna que tem na minha base. Né? Não tem que encher. Ah, busca por nome. Busca por telefone. Busca por CPF. Entende? Então, eu consigo com uma só linha de busca. E um só botão de filtragem, né? Que vai dar o refresh na table. Ele vai aplicar o Full Text e vai me trazer por qualquer coluna que tenha na tabela a informação. Né? Então, isso é muito bom. Deixa a tela limpa. Não precisa de montoeira de pesquisa, né? No sistema, né? Tá? Então, testado o Full Text. Tá funcionando perfeitamente. Não tem nada de programação no campo, né? Do... Do... Do filtro, né? Aqui tá procurando por uma... Um form. Não existe. Vamos pegar o que já criamos, né? Ok. Tá? Vamos testar. Aqui o Modify também tá esperando pelo form. Vamos pegar o que nós já criamos pra aquela outra janela, né? Vamos aproveitar ele. Aqui é a mesma tabela, né? O mesmo... O mesmo teste, né? Mesma configuração. Abrimos o Full Text e buscamos aqui Adriano. Demos filtrar. Apareceu Adriano. Note que agora... Vou dar modificar, ó. Veio tudo branco. Por que que não veio? Porque não tem o ponteiro setado na tupla, né? Então, nós vamos ter que fazer um ajuste ainda aqui. Então, aqui no browser, né? Aqui, ó... Eu vou usar essas variáveis que criei aqui no global. Certo? Então, criada essas variáveis aqui no global... É... Então, aqui no browser, eu venho aqui em Select Row E vou usar lá o GND, né? Pra pegar o ID do... Do registro. E pra isso, eu vou pegar o ID da linha que eu tô clicando É... Escrevendo aqui Table Grid, tá? Full Text Table Grid, Full Text Abre o cochete É... X, ponto E daí, o ID do cliente Só que pra pegar o X A gente vai fazer assim, ó... X is int Igual... Igual... A... Table... Info... X... Y... Daí... Table Grid... Vírgula... É... Eu quero pegar a linha que eu tô clicando, tá? Então, eu vou marcar aqui, hein? A linha... E aqui, eu vou colocar... Mouse... X... Post... Vírgula... Mouse... X... Y... Então, eu vou capturar o clique que eu dei na tela, né? Abre e fecha parênteses Enter... Tá? Então, o X, ele vai ser a leitura da linha que eu cliquei pra obter o ID que está na tela, tá? Então, aqui captura o ID da query, né? Porque a query, ela não tem aquele ponteiro, porque não é um arquivo físico, né? Ele apenas alimentou a Table Grid, mas eu clicando não tem o ponteiro real da tela, tá? Ele é como se fosse um espelho da tabela, mas não é a tabela Então, se eu clico nela, não foco o ponteiro sobre o registro Então, quando der duplo clique, ou um clique, né? Procurando aqui o embed Aqui... Vamos lá... Ah... Tá... Left button, double click, tá? E o left button, apenas clique, tá? Certo? Vou marcar os dois e ele vai criar mais dois pontos de embed, né? Onde eu vou colocar o mesmo código Bom... Mas, Adriano, não é redundante ter uma montoeira de código repetido? É... Então, nós vamos pegar esse código que nós fizemos aqui E vamos criar uma procedure, né? Pra utilizar ele uma vez só na tela, tá? Então, vamos abrir aqui a procedure Tá? Vamos abrir aqui a janela que tá apertada Tá? Table full text, tá? Botão direito, code Aqui tem a programação global da janela Tem que abrir aqui em local procedures New local procedures Tá? Vamos colocar lá... Get id Get id E vamos colar aquele código aqui Certo? E lá onde tem aquelas linhas repetidas Vamos só colocar a get id Tá? Se eu acertar o get id Eu vou tá acertando pras três linhas Se eu precisar ir em outro lugar Só coloco o get id, né? Curtinho o texto, né? Fica fácil de dar manutenção dessa forma Tá? Tá? Get id nos três Tá? Ele é... O que vai ter? Dentro da variável global gnd Global, né? Que eu tô usando, né? Pra... Pra trabalhar Agora eu vou fazer o que? No new Aqui em code É... Eu vou passar o que? Vou passar... É... A ação, né? Então... Aqui ó... No botão novo, né? Então... Ação... Vírgula... Gs... Ação... G... Ou... Podemos fazer assim Só passamos só o id, né? Passamos só o id Ação... Não... Vamos passar a ação... Gnd Deixa eu dar um salvar aqui Tá? No form... Ele não tá esperando, né? Ó... Ele ficou vermelho, né? Então... Aqui ação... Vírgula... Gs... Ação... Vírgula... Gnd Né? Vamos salvar... A ação aqui... Nesse modify aqui... Ah... Vamos deixar global... Aqui ó... Deixar global... A informação... É igual a... Alterar... Fica mais fácil de visualizar o que tá... Tá ocorrendo aqui, né? Então... Alterar... Tá? E o gnd tá vindo pelo clique... Né? Vamos lá na outra janela... No outro botão... Aqui... Vamos tirar a ação... Vamos passar pra cima... Vamos deixar... Dessa forma, né? Que a gente criou aquela variável global... Então... Vamos colocar gs... É igual a... Incluir... Tá? Incluir... Fechou... Modify... Né? Então... Aqui nós estamos fazendo a passagem de parâmetro da janela pai pra janela filha... Aqui tá a janela filha... Tá? Aqui... É... Ele não tem a passagem de parâmetro, né? 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 Vamos passar... A informação que tá vindo pra cá... É o gnd... Tá? Vamos fechar aqui... Dá um yes... É... Tá... Estamos na janela filha... Dá um salvar... Vamos dobrar essa janela pra não perder a programação... Porque ela tá sendo usada pela outra janela sem a passagem de parâmetro... Vai dar erro se eu aproveitar ela direto... Tá? Então aqui nós vamos fazer que é... Query... Né? Então a tela com query... Né? Full text... E vai chamar aqui no botão new... Não a clientes... E sim a clientes... Query... Tá? Underline query... No... Modificar também... Né? Clientes... Query... Beleza? Tá? Tá? Daí... Nessa janela agora... Na query... Eu vou colocar a passagem de parâmetro... Então aqui eu vou colocar... Id... Certo? Tá? Então... Id... E aqui... Nós vamos fazer... A passagem desse id pra um... HREADSIC... Tá? Então... H... HREADSIC... HREADSIC... A tabela... T01... Clientes... Note que é a tabela e não a query... Né? Aqui T01... Clientes id... Passo id que tá vindo por passagem de parâmetro... Idêntico... Tá? Então... If no começo... Igual a true... Enter... Aqui é... Vamos fechar o end aqui... Depois do... File to screen... Certo? Vamos lá... Empurrar aqui... Entabular... Aqui... Beleza... Né? Salvar... Ok... Tá? Então a passagem de parâmetro... Ela não... É o mesmo nome que foi passado na janela pai... Eu coloco outro nome... Ok... Vamos trocar aqui pra gravar... Code... Aqui tá fazendo... File to screen... Né? Screen to file... Vamos dar um enter aqui... E vamos adicionar um código... Então... If... GsAção... For igual... A... Incluir... Enter... Então ele vai fazer... HDD... E o nome da tabela... Else... Else... H... Modify... Nome da tabela... T01... Clientes... E esse... H... Save... Vamos remover... Tá? O ação... Vai fazer com que ele defina... Se ele é... HDD... Ou H-Modify... Como a gente tá usando... Query... Né? Não estamos usando a tabela em si... Então precisamos... Trabalhar com H-ADD... E com H-Modify... E não com H-Save... Tá? É... Vamos salvar aqui... Né? Vamos testar... Yes... Né? Vamos buscar aqui... Adriano... Vamos filtrar... Trouxe Adriano... Cliquei no Adriano... E modificar... Nota que veio os valores certinho... Da tela... Né? Vamos dar um gravar... Tá ok... Modificar... Tá lá o dado... Né? Ok... Vamos colocar aqui... José... Gravar... Olha lá... Não atualizou... Por que que não atualizou? Temos que pegar agora aqui na... Na form... No gravar... Code... E vamos colocar aqui... Após o If Else... Uma atualização... Que é o Table Display... Né? Para fazer o refresh... Né? Então o nome da... Da grid... Né? Table Grid... Table... Tá? Vírgula... Ah tá... No caso aqui... A gente tá fazendo o que? A gente tá apontando pra janela... Chamadora... Ponto... A grid... E daí fazendo... O reexecute... Tá? Então o que que eu fiz? Eu fiz... A... O apontamento da janela... Filha... Pra janela... Pai... Tá? Então fiz o... Ta... Reexecute Query... Né? Pra fazer o refresh... Na janela... Pai... Após a... Alteração do registro... Né? Vamos testar... Vamos... Compilar aqui... Yes... É... Vamos digitar aqui... Adriano... Filtrar... Trouxe Adriano... Vamos dar alterar... Vou tirar o José... Vou dar gravar... E ele atualizou... Tá? Então... A janela filha... Deu um refresh... Na janela pai... Tá? Então... Ok... Só que aí... Nós estamos fazendo o que? Estamos fazendo duas janelas... Né? Então isso é ruim... Porque daí fica... Uma janela pra table... Uma janela pro form... Né? Então... Acaba ficando muito poluído o projeto... Né? Nós vamos pegar... Acertar aqui... Né? Pra ele apontar pro... Forme correto... Tá? Que é esse aqui... Beleza? Tá? Passar o ID... G... E... N... ID... Passar a ação... Só um pouquinho... G... Ação... É igual... É igual... A... Incluir... Ok... No modificar... A mesma coisa... Vamos acertar o nome... Que tá em vermelho... Colocar um... O query... Vírgula ID... GNI ID... E no modify... Vamos por... Gs... Ação... É igual... A... Alterar... Tá? Beleza? Então... Fechar aqui... Code... Vamos verificar aqui... A programação... Get ID... Né? Pra pegar o ID... Ok... Vamos copiar essa linha... E colocar nos outros dois... Eventos... No duplo clique... E no clique... Tá? Get ID... Get ID... Beleza? Então... É... Aqui... Nessa janela... A gente vai... Fazer... O teste aqui... Né? Vamos arrastar... Drag and drop... Esse código aqui... Pra... Outra janela... Né? Então... Aqui ó... Ele duplicou o código... Só vamos só trocar... O nome da... Table Grid... Que ele tem... Nessa janela... Tá? Beleza? Copiar e colar... E salvar... Né? Tá feito o nosso... Get ID... Ok? Tá... Acertado aqui o nosso... Get ID... Beleza? Vamos aqui no código... Vamos dar uma revisada... Tá? Get ação... Incluir... Né? Passando... O GND... Né? Pra janela correta... Beleza? Modify... A mesma coisa... Tá? Tá ok... Vamos verificar aqui... A filtragem... Né? Ele vai... Trazer o registro... E mostrar só aquele... Que veio por parâmetro... Ok... Beleza? Vamos... Aqui criar as pastinhas... Pra separar... Os itens... Vamos criar aqui as pastinhas... Né? Pra organizar o projeto... Tá? Vamos arrastar as janelas... Pra... Pra elas... Né? Esse é o... É o rádio normal... Essa aqui... Já é a janela... Com passagem de parâmetro... Né? Usando o query... Tá? O form... Né? Vamos criar aqui também... O form... Usados na... No projeto... Então tem esses dois... Vamos passar pra cá... Vamos criar também... Uma pastinha... Pra organizar aqui... Que seria só... A... Table... RadQuery... Normal... Vamos arrastar só ela... Pra cá... Criar também a form... O... Table... Rad... Full Text... Tá? Então... Onde vai estar... O exemplo da Full Text... E agora nós vamos fazer o seguinte... Né? Tá aqui separadinho... Né? Onde tem os forms... E onde que tem... As tables... Então é complicado... Né? Você fazer um projeto muito grande... Com table e form... O... O legal é fazer... Uma janela só... E criar um... Um plano... Né? Onde teria... No plano 1... A table... E no plano 2... O form... Numa só janela... Tá? Então é o que nós vamos fazer agora... Tá? Vou criar um menuzinho aqui... Pra... Organizar esse nosso projeto aqui... Pra ficar fácil de vocês entenderem... Ele vai pro repositório... Tá? Então as fontes... Vai estar lá no repositório... Pra vocês estudarem... Modificarem à vontade... Tá? Vou fazer a documentação... Também do projeto... Pra vocês terem... Como usar em outras versões antigas... Né? Caso precisem... Tá? Então aqui eu tô... Fazendo o botão pra abrir... O... Exemplo 1... Né? Seria table... Normal... Né? Praticamente só da nets... Botão direito... Rad... E... Cria janela... Né? Que... A gente criou ela com... É... Usando o wizard... Né? Vamos dar um ctrl c e ctrl v aqui... Fazer o outro botão... Aqui o... O... Table... É... Query... Né? Só que normal... Né? Sem... Full text... Né? Normal... Simples... Simples... Daí... Aqui... Botão direito... Code... Então vamos apontar pra table... Win table... É... Essa aqui... Né? Então ela é uma query... Simples... Não tem... É... Uma busca... Full text... Esse aqui nós vamos fazer agora... Query... Full text... Certo? Certo? Ok... Vamos... Arrastar esses botões aqui... Fazer os alinhamentos... Para... De manhã... Essa janela... Está muito grande... Tá... É... É... Centralizar... Baixar um pouquinho aqui ainda... É... Aqui... Ele está apontando pra clientes... Query... Aqui... Full text... Tá... Faltou alterar... A abertura da janela... Qual que ele ia chamar... Beleza... E agora... Nós vamos fazer... Depois desse menu... Nós vamos fazer o seguinte... Vamos criar aqui... É... É... Rad... Rad... Query... Full text... Tá... Então... Tá ali... Beleza... Outro normal... Vamos dar um salvar... Um... Go... Aqui abriu a janela normal... Aqui é a... Com query... E aqui com query com full text... Nessa terceira opção aqui... Né... A query com full text... Fechar... É... Vamos salvar... Beleza... Vamos... Aumentar aqui um pouquinho... A telinha do menu... Vamos... Colocar... Nosso... Nosso logo aqui... Na janela... Projeto... Creation... Buscar a imagem... Tá... 01 aqui... Browse... Vamos buscar... A... Imagem... Aqui no final... Essa... Aqui... 300... Tá bom... Copiar pro diretório... Confirmou... Esticar... É... Vamos... Centralizar... Fazer um... Merchan... Aqui... Né... Beleza... Que a setinha do teclado se desloca... Né... Também... Tá... Tudo separadinho... Tá... Organizado... Projeto... Pra vocês... Estudarem... Agora... Nós vamos fazer o seguinte... Né... Vamos fazer... Uma... Table... É... E... Form... Na... Na... Mesma janela... Tá... Então... Pra isso... Vamos fazer... Botão direito... Né... Vou aproveitar o que já tem... Né... Pegar essa aqui... E vamos aqui em... Salvar... Salvarás... E vamos criar... Ela com outro nome... Né... Vamos acertar aqui... O nome dela... Vai ser... Table... É... For... Full Text... Table... Form... Full Text... Tá... Então vai ser... As duas coisas... Na mesma janela... Tá... Da T01... Clientes... Né... E a filtragem... É Full Text... Tá... Então essa aqui... É uma segunda... Uma segunda janela da Full Text... Né... A programação... Já tá toda feita... Né... Tá... Só vou selecionar... Agora todos os objetos... Dar um Ctrl X... Tá... Dar um Page Down... Fui pra... Camada 1... E vou dar um Ctrl V... Aqui... Certo... Só dar um... Ajuste... Né... Com a setinha do teclado... E... Agora... Na camada 1... Tem... E na camada 2... Eu vou pegar... Da janela lá do Form... A mesma programação... Que tem aqui... Vou laçar todos os objetos... Copiar... Vou na janela nova... Que tô criando... No camada 2... Vou dar um Ctrl V... Na camada 2... Arrastar os botões... Aqui... Pra... Direita... Né... Arrastar o... Super Control... Pra deixar... Tela cheia... Tá... Beleza... Esticada... A tela... Aqui na camada 1... Né... Os ajustes... Que nós temos que fazer... Ó... Note que... Aqui... Né... Aqui ele já tá apontando pro botão... De modificar... Ó... Double click... Vai ter ação sobre o botão... Modificar... Né... Aqui no New... Tá... Nós temos aqui... Apontando pro um Form... Ó... Então isso aqui vai morrer... Não vai existir mais... Porque... Ele... Não vai mais usar essa janela... Ele vai tá na camada 2... O código... Entendeu... Tá... Nessa nova janela... Agrupando a programação... Então... Aqui nós vamos colocar... Reset... Pra zerar os campos... E... Hreset... Pra zerar o ponteiro... Do arquivo... Tá... Então aqui limpa... Os campos... E aqui... Limpa... O ponteiro... Tá... Aqui... Em vez de abrir uma nova janela... Eu vou mudar de camada... Tá... Então... O nome da janela... Ponto... Ponto... Plane... Igual... A 2... Tá... Esse código aqui pra baixo... Posso remover... Não vou usar... Pode tirar tudo... Removido o código... Agora... Vamos fazer o que... É... Esse... Reset... Vamos passar aqui pra baixo... Ó... Vai ficar melhor... Dessa forma... Tá... Feito... Aqui... Vai mudar... Plano 2... No... Modify... Também vamos alterar... Não vai ser chamada... A janela... Aqui... Ele muda pro plano 2... Só que... É... O que que vai acontecer... É... Então eu vou pegar... É... Fazer um... RedSeq... Aqui... Nessa posição... Antes de mudar do plano... Vou pegar aquela programação... Que eu já tenho... Pronta... Então... É esse bloquinho de código aqui... Eu copio... Jogo aqui... Modify... E vou colocar aqui o código... Aqui... Vou passar o GND... GND... Que eu tô na mesma janela... Né... Então não tem passagem de parâmetro... Mais... Que eu tô na mesma janela... Só que em camadas diferentes... E ele vai fazer o file to screen... Tá... Então aqui... Tá lá o GND... Né... Nos... Nos três eventos... No GetID... Ele tá... Buscando o GND... Aqui a única coisa... Tá apontando pra tela... A tela tá certa... Tá ok... Aqui também... No plano dois... Ele eu tenho que fazer o refresh... Tá... É aqui que ele tá... Fechando a janela... Que ele vai mudar... É... A janela... E ele tá na mesma janela... Então aqui não precisa... Eu só vou fazer... Ponto... Ponto... Plane... Igual a um... Ele volta pro plano um... E não fecha a janela... Né... Aqui ele tá... No botão gravar... Ele tem aqui o evento... Ó... Em geral... Ele tá marcado pra fechar a janela... Então é none... Tá... Então aqui... Vai sumir aquela linha azul... Que tinha... No código abaixo... Do plano um... Tá... Então... Aqui ele atualizou... Voltou pra camada... Um... Tá... Aqui tá ok... Aqui nós vamos... Iniciar a janela... Iniciando no plano um... E vamos testar... Se ficou o table conforme... Funcional... Então colocamos aqui um registro... Tá... Beleza... Digitado aqui... Ok... Beleza... Aqui o RG... O CPF... E... Um telefone qualquer... Tá... Vamos dar gravar... Opa... Deu um errinho... O legal do erro... Quando você clica em debug... Tá... Até... É que ele vai diretamente... E não tá o problema... Ó... Tava essa linha ali a mais... Ó... Naquele exemplo... Era necessário... Aqui não... Tá... Então... Nessa... Que vai ter tudo dentro da mesma janela... Tá... Então... Ah... Não preciso fazer o apontamento... Para uma janela pai... Eu já tô na mesma janela... Então... Eu só atualizo... O grid dela... Tá... Então é muito mais simples... Né... Quando você tem dentro da janela... O form... E o table... Numa janela só... Com camadas diferentes... Né... Eu gosto de trabalhar assim... Trabalhando com... Uma só janela... Tendo... É... As duas perspectivas... Né... Fica tudo organizado... Né... Eu acho muito mais... Prático de fazer o... O sistema... Né... E gerir ele... Né... Então... Tendo na... Trabalhando com planes... Eu acho muito mais... Interessante... Muito mais organizado... Né... Aqui vamos aumentar... Mais um botão... Para esse exemplo aqui... Com... Table e form... Na mesma janela... Table e form... Né... Hard... Query... Full text... Tá... Então... Ele chama... Aqui vamos chamar... A janela certa... Que é esta aqui... Table e form... E tá feito o nosso exemplo... Tá... Beleza... Então... É... Aqui acertamos o menu... Né... Única tela... Com table e form... Né... Deixar documentado aqui... A diferença... Dessa opção... Tá aqui ele... Né... Ok... Table e form... Tá certo o nome... É... Use... Planes... Né... Usando planos... Vamos lá... Dar um... Alinhamento aqui... Para deixar... Distribuído certinho... Ok... Né... Salvar... Fechar... Dá um go aqui... Para testar... Chamou... A janela... Deu new... Tá na mesma janela... Tá funcionando a gravação... Né... Vou colocar aqui... Um outro nome... Tá... Informando ele aqui... Ok... Ok... Tá... Dá um gravar... Gravou... Aqui só... Testar novamente aqui... Que eu esqueci um detalhe... Tá... Digitar o nome aqui... Line... O nome... Rafael já tinha... Né... Tá... Digitou... E... Gravou... Né... Só não atualizou... Ou vamos dar um... Um... Aline... Buscar... Olha lá... Trouxe lá o registro... Tá... Então... É... É... É um exemplo assim... Bem... Bacana... Vocês vão conseguir... A partir dele... Fazer o teu sistema ter apenas uma tela... É... É... E ainda... Um só campo de pesquisa... Né... Usando a técnica do Full Text... Espero que tenham gostado do exemplo... Agora nós vamos fazer a documentação... Né... Landscape... File... Print... E ele vai gerar... Aqui marcar todas as opções... Vai gerar um PDF com todas as instruções escritas nesse exemplo aí... Né... Marcar PDF... E aqui ele começa a documentar todo o projeto desenvolvido pra vocês... Né... Então... É... Dentro do projeto vai ter o Documentation... Que é um subdiretório... E dentro vai ter lá o PDF pra vocês... Abrirem na versão 21... 20... Né... 22... Né... Que esse projeto foi feito com a versão 23... Então não vai conseguir abrir com versões antigas... Né... Mas com o... A documentação e esse vídeo que a gente desenvolveu... Né... Vai ficar fácil de vocês... É... Terem acesso ao código fonte gerado... Né... No... No... No Tableform... Né... Ver a... A programação lá do GetID... É... Entender como foi feita a questão lá do comando... Table Info XY... Né... Também existe o comando Looper... Né... Info XY... Pra quando você usar Looper... A programação é idêntica... Tá... Só muda o nome... De Table pra Loop... Tá aqui o... O PDF gerado... Ó... Tá aqui a programação criada... Na Global do projeto... Tá... Então foi colocado isso aqui no Global... No Init dele... Né... É... É... Aqui a tabela... Tá... A definição dela... Os campos que tem nela... Tá... A documentação do Endev é muito completa... Né... Bem detalhada... Aqui a primeira tela... Né... Aqui os... As informações da tela... Né... Aqui a programação que tem nela... Tá... Todo o código tá aí... Tá... Então... É... Ele tem as definições de posição... Né... De cada campo... Né... Tá... Então... Tá bem... Bem explicadinho aí... Não... Aqui é o mais código... Né... Ó... Código que a gente usou... Aqui ó... Ó... O que tem em cada botão... Né... Gravar... Né... Ali o salvar... Certo... Então... É... Espero que tenham gostado do exemplo... Né... A gente... Procurou desenvolver... A... As quatro formas... Né... De... Trabalhar com crude... Né... Crude com query... Crude sem query... Né... No caso apontando direto pra tabela... É... Crude com... Query com full text... E... Crude com... Query full text... E... Camadas... Né... No caso usando camada 1... Camada 2... Espero que tenham gostado... Do vídeo... Né... Comentos... É... Aí... No nosso canal... Curta... Compartilhe... E... Estamos aí... A sua disposição... WX Informática... Sempre inovando... Sempre trazendo coisas novas... Para a comunidade... PCsoft... No Brasil... Um forte abraço... E sucesso a todos...